Eu sou o Francisco, Francisco Coelho, faço parte do LES, esse projeto do Jogo da Onda. É um jogo que já tem bastante tempo, desde 1998. O Jogo da Onda em si, que é um jogo analógico, um jogo de tabuleiro, ele está desde 1998 e ele tem um propósito, ele tenta ser um jogo diferente dos jogos tradicionais, porque ele preza pela interação, ou seja, o que as pessoas têm de conhecimento, isso entra ao longo do jogo. Então, o diálogo, a informação, não só dos aspectos nocivos das drogas, mas do reconhecimento também das potencialidades dessas substâncias para gerar prazer também. Então, desconstrói um pouco essa questão, essa visão centrada no proibicionismo de que as drogas matam, que as drogas são totalmente nocivas. E o uso medicinal, historicamente, as drogas estão inseridas no contexto das pessoas e elas vivenciam drogas em diferentes mecanismos, modelos. E aí é uma possibilidade de incorporar a experiência dos jovens nesse contexto do jogo. A primeira edição foi em 1998, em 2001 foi a primeira avaliação com alunos da rede pública, que foi um trabalho de dissertação também da Haddad. Em 2014, a gente teve outra atualização e, em 2018, ele acabou se tornando um jogo digital, com acesso a todo o livro na internet. Esse é o jogo de 1998, ali, que é o jogo de tabuleiro, ele é dobrável, e o jogo da onda, a versão do ano passado, que é atual. Ali no primeiro quadro, que eu já mostrei, no segundo, a gente tem a... Quando abre a tela, tem a versão online, você joga direto, tendo acesso à internet, e é executável, o que você baixa. Isso foi importantíssimo para a gente, porque nem todas as escolas têm acesso à internet. A parcela das escolas públicas, se não a maioria, elas não têm acesso direto à internet, então o executável fica mais fácil, o professor pode colocar no pendrive, e basta uma projeção no computador e até mesmo com o celular. A gente tem acesso também pelo celular. Na de baixo, a gente tem um PDF explicativo do jogo, resgatando um pouco desse material do jogo analógico. No meio, ali, eu ir para o jogo, e aí surge a quarta tela ali, que é o design, ele é a tela aberta. A gente tem quatro cartinhas, a amarela, o que é o baralho de dicionário, a vermelha, a azul e a verde. Tem o dado e tem uma ampulheta que surge para ajudar no controle do tempo do jogo. O propósito é sair da primeira casinha e chegar até aquele pontinho preto ali, no estilo espiral. Então, ele tem um tabuleiro, quatro baralhos, os pinos, os dados, os encartes com as regras e as dicas e sugestões, orientando o professor em alguns contextos para utilizar. Lembrando que esse jogo, a gente fala muito do potencial educativo, da escola, mas esse jogo tem outras demandas. Então, agentes de saúde podem utilizar esses jogos, dentro de casa os pais podem utilizar esses jogos, e entre os jovens eles podem utilizar esse jogo. Então, enfim, tem vários ambientes para a apropriação do jogo. Aqui é só uma distinção entre as cartas azuis e as verdes. Elas são diferentes das vermelhas e das laranjas, porque a laranja e a vermelha são mais objetivas. Então, ela tem um questionamento e o aluno, a pessoa que estiver jogando, responde. Sim ou não? Se a resposta está adequada? A carta laranja é um dicionário, então ela traz uma explicação, em termos de saúde pública, em termos de biologia, do uso químico daquela substância. E as cartas azuis e as verdes, elas se abrem para uma dinâmica diferente, porque elas colocam o aluno como protagonista. Então, a proposta é que um aluno adivinhe o posicionamento do outro. Então, são questões amplas. Por exemplo, elas não falam diretamente sobre drogas, mas tangem também a questão da vulnerabilidade, dos contextos sociais, da possibilidade de uso, do bem-estar do adolescente. Por exemplo, na cartinha azul, existem diferenças entre uma mulher bêbada e um homem bêbado? Então, a proposta de falar sobre o álcool aí, não é falando diretamente sobre o álcool, mas colocando um contexto em que os alunos vão direcionando essa situação. Bom, o jogo é recomendado acima de 12 anos, mas a gente testou aqui no evento de Ciência e Tecnologia, até com alunos de 8, 9 anos funcionou legal, mas é interessante que tem um mediador para fazer as articulações, para dar as orientações com um público menor de 12 anos. Mas, para jogar sozinho, a gente recomenda acima de 12, como já era o jogo da onda original, o analógico. Ele pode ser jogado em dupla, na escola, as testagens que nós fizemos, trabalhamos todos em dupla e funcionou legal. E funcionou até demais do que a gente pensava, porque eles começam a falar e querem todo mundo participar e querem colocar o seu posicionamento. E, daí, a gente dá a orientação que ter um mediador, seja o professor ou um outro agente pedagógico, é importante, porque, entre eles, pode ficar muito bagunçado. Então, a mediação é importante para dar o poder de cada um falar, conversar, principalmente quando a gente tem equipes grandes. Então, algumas instruções. Cada dupla, ela escolhe um dos pinos, como na sequência dos jogos de tabuleiro, define a ordem cronológica, quem vai ser o primeiro grupo, o segundo, e, aí, eles têm que chegar ao final. E o diferencial é que eles têm que ter um bloquinho de notas para anotar o que o outro grupo pensa. Já falei das cartinhas. Bom, o diferencial é um jogo dinâmico. Tanto o tabuleiro quanto o virtual, ele promove o diálogo e ele é orientado pela perspectiva de RD, de redução de danos, enquanto enfoque pedagógico. Então, entender o contexto do outro é muito mais importante do que só informar sobre aquilo. Mas, entender até que ponto aquela informação chega naquele contexto. Fizemos algumas testagens. Fizemos aqui no Joaquim Venâncio, no evento de ciência e tecnologia, em quatro escolas públicas. Aqui são algumas produções sobre o jogo da onda. Ainda não temos sobre o jogo virtual. E a importância do edital, que já foi colocado aqui, a gente não conseguiria ter produzido isso, devido à demanda. A gente conseguiu achar um web bem baratinho mesmo, porque caçamos aí e conseguimos a parceria lá do FRJ com o Nutz. O jogo já está esgotado desde 1998. E agora a gente consegue ter a possibilidade de disseminar esse jogo, que tem sido requerido pelos professores de diferentes estados. Bom, como desdobramento, a gente tem a intenção de colocar esse jogo como uma das semanas de um curso que a gente tem, em parceria com a Fundação CSR, que é o curso Educação, Drogas e Saúde nas Escolas. Esse curso já está na sétima edição. A partir da décima, a gente quer colocar esse curso. Temos parceria da Abrans também, que tem, se tornando um recurso aberto, ela quer direcionar para os outros pesquisadores também. E no GT, com a UFRJ. A gente faz as ações presenciais usando o jogo da onda. Mas a gente não divulga para os professores, justamente por ainda não estar aberto. Essa é a nossa equipe aí. Somos quatro, basicamente. O Ricardo é o nosso web e a Bia, que foi a ilustradora. O Ricardo é o nosso web e a Bia, que foi a ilustradora. Obrigado. Obrigado.